Estão me ouvindo agora? Boa tarde, gente. Meu nome é Eiran, sou um dos curadores aqui da área de empreendedorismo, então a gente preparou uma programação toda especial para vocês. E agora espero que vocês estejam bem relaxados, que a gente vai falar inclusive de hipnose agora. Vamos estar com o especialista, o Paulo Queija, que é especialista em programação neurolinguística e hipnose, e vai falar sobre o corpo que fala. Então, nesse processo empreendedor, quando a gente está validando as hipóteses, perguntando aos clientes, principalmente nessa cultura latina que a gente vive, muitas vezes o que o cliente está falando não é o que ele quer dizer. Pela postura corporal, por outros comportamentos, você consegue observar isso. e o Paulo Queija vai ajudar a identificar as respostas desse cliente através do seu corpo e não só através da fala. Paulo Queija, obrigado. Oi, pessoal. Tudo bem? Ouvindo bem? Bom, meu nome é Paulo Queija. Eu não sou o Leandro Hasson, já estou avisando. O Leandro Hasson é um pouquinho mais gordinho do que eu. Eu começo brincando com o pessoal que eu sou o Hasson e eu emagreci. Vou fazer um novo filme. E o pessoal acredita. O mais interessante é ver como a expressão corporal e a facial tem que ser coerente. E aí a pessoa acredita em você. Se você fala com... Oi? Não está ouvindo? Vamos lá. Vou chegar um pouquinho mais perto. Tem como aumentar o som? Ele ouviu. E agora, assistam... Opa! Poderoso! Então a gente vai falar um pouquinho sobre o corpo. E como é que ele se manifesta, né? E claro que eu vou dar um pouquinho de foco com relação ao comportamento do cliente também. Mas eu vou falar como... A expressão corporal como um todo. Claro, a gente se comunica de várias formas, sem dúvida nenhuma. A gente se comunica através da linguagem. E essa é uma forma que muitas das pessoas acham que é a principal forma de comunicação com as outras pessoas. Claro que o conteúdo... O conteúdo do que nós falamos é super importante, mas o conteúdo não é a única coisa. Claro que o conteúdo, dependendo como ele é expressado, ele tem uma diferença de entendimento. Até da forma como nós colocamos e do entendimento que ele é... Que chega do outro lado. Nós podemos, por exemplo, dizer assim... Bom dia! Ou no caso, boa tarde! Ou falar, boa tarde! Ou falar, boa tarde! O conteúdo é o mesmo. Certo? Só que a forma de entendimento de como esse conteúdo é lançado é diferente. No primeiro caso, um pouco de empolgação, um pouco de alegria em ver. No segundo caso... E no terceiro caso... E aí a gente tem outros componentes que não dão a comunicação... Deixa eu ficar aqui que fica mais fácil, né? Que, além da forma, além do conteúdo que eu falo, da maneira como eu expresso esse conteúdo, eu tenho a expressão corporal. A expressão corporal, ela dá uma ênfase muito forte da maneira como nós nos comunicamos. Se eu falo a mesma coisa para vocês que eu disse agora, e mexo as mãos, eu falo assim... Bom dia! Eu falo, bom dia! Ou eu falo, bom dia! Eu mudo uma parte da minha expressão, do corpo, com a minha linguagem, e o entendimento modifica junto com isso. É claro que isso é óbvio. Mas muitas das vezes, na comunicação, as pessoas não levam em conta a parte que não é verbal do processo. E tem uma outra coisa que é muito importante também. A expressão facial. E eu vou frisar um pouquinho mais nessa parte agora. Uma das minhas formações é de treiner em microexpressões faciais, pelo Center for Body Language da Bélgica. E os meus mestres vão aparecer aqui, eles são os modelos das faces. O estudo baseado na expressão, na microexpressão facial, é colocado através de um cientista que há mais de 50 anos trabalha com isso, que é o meu xará, que é o Paul Ekman. E talvez vocês tenham ouvido falar no seriado. Famosíssimo. Tem um seriado que vocês conhecem, que fala sobre expressão facial? Qual é o seriado? Lie to Me. Clica pra mim, por favor. A tecnologia foi produto do espaço, que eu tive que fazer os slides de novo, e ficou bem simplesinho, tá? Aí o foco não é tecnologia mesmo? Vamos lá, vamos assistir esse pedacinho do seriado aqui. Eu vou instruir meu cliente a permanecer silêncio. Ele não vai falar. Não, é tudo bem. É tudo bem. Eu não tenho muita confiança em words mesmo. A average, statistically, a pessoa que diz três mentiras por 10 minutos de conversa. E, por favor, é só pessoas que estão estudando. As pessoas que estão planejando a ferramar a black church, que podem se escutar diferente. Nós não temos tempo para esse cientista falar com o cara. Nós fomos ato por quatro horas e não temos nada. Agora, a FBI... ...más causais. Então, agora, a ATF está procurando cada inch de dois grandes black churcheses do estado. A FBI fez isso errado. Bem, há um choque. Não é uma dessas duas igrejas. Talvez você deseja... ... uma das pequenas igrejas. Uma das black suburbas. Você não sabe o que você está falando. Não responde. O que você acha que a ATF está com a Southbridge? Não, eu não estou a mentira. Vamos ver com essa. Você vai se concentrar na Lorton. Você se sentiu bem sobre isso? Isso é, Lorton. Você está procurando uma igreja em Lorton. Essa acusação não tem a base. O que você quer dizer? Você só me disse. A ATF found a pipe bomba em uma igreja em Lorton em Lorton. Uma hora depois. Um amigo de D.O.D. de mim disse que esse cara é um total nutjo. Ele já spentia três anos na África com algumas tribunas primitivas, estudando seus olhos. O que você está reagindo ao meu statement? Agora, a ATF está procurando cada inch de dois grandes black churcheses. Agora, o que você viu lá, foi uma expressão de felicidade no seu rosto, que ele estava tentando do seu melhor. O que ele estava tentando do seu melhor para o seu rosto. O que ele durou mais de um segundo segundo, como o que nós chamamos de microexpresão. Agora, olha o seu rosto. O suspeito é secretamente feliz sobre os locais que nós estamos procurando, que me dizemos que nós temos os locais que não temos. O corpo contradica os palavras. Ele está linda. Sim? Quando você acuse a suspeita e ele está surpreso, é um modo de dizer se é real ou se ele está tentando olhar para o seu rosto? Agora, isso é um real surpreso. Isso lasts por menos de um segundo quando você está procurando a sua face. Mas se o seu suspeito é surpreso por mais de um segundo, ele está ficando. Ele está linda. Agora, eu chamo que o seu objetivo é realmente Lawton. E... Veja mais uma vez. Conceal scorn. Um pessoal que você vê essa microexpresão em sua esposa. O seu marido está chegando ao fim de um endão. Tira para mim. Sim. Não essas microexpresões variadas dependendo do seu rosto? Vamos deixar isso aqui e vamos para o Cato Caelan footage. De o O.J. trial. Mr. Caelan, você conseguiu muito dinheiro para o seu rosto para o Cato Caelan, não você? Um, sim. Escorn. Escorn. Huge escorn. Shame. Shame. E... Shame. Contempt. These expressões são universal. Emotão parece o mesmo se você é um subúrbano ou um suicídio. A verdade é escrito em todos os nossos faces. Esse é o seriado Light to Me, que por três anos, três temporadas, passou na Fox e acabou. O consultor que ajudou esse processo do Light to Me foi o Paul Ekman. Dizem que esse personagem é o alter ego do Paul Ekman. Ele nega. Na verdade, esse personagem exagera bastante. A percepção de alguns movimentos em olho nu, às vezes, é um pouquinho mais difícil. E ele exagera bastante porque ele se coloca olhando para a pessoa e faz umas caras assim, olhando fixo a pessoa. Quando você faz isso, você acaba inibindo um pouquinho o outro. Mas, de fato, isso é perceptível. As microexpressões faciais são algo que nós expressamos. Eu vou falar um pouquinho sobre isso agora. O que é uma microexpressão? É um movimento do músculo que vai mais ou menos a meio segundo, talvez um segundo, e que vai transpor ou vai colocar as emoções na nossa face. E ela é uma microexpressão porque a expressão é muito pequena. Muito pequena. Vocês vão ver, para quem não conhece, quais são essas microexpressões. Ah, ele mostra no vídeo o segundo, que ele mostrou o caso que ele viu. Depois ele mostrou o caso do O.J. Simpson, que era uma testemunha. Esse caso específico, o Paul Ekman foi chamado para verificar se essa testemunha realmente estava falando a verdade. Porque eles achavam que esse testemunho era tendencioso. E ele constatou que era tendencioso. Toda vez que ele falava do O.J. Simpson, ele mostrava nojo. E esse foi um processo que o próprio Paul Ekman teve que assistir várias vezes em slow motion. Para que ele pudesse perceber. Porque foi muito rápido. Então, a questão de microexpressão é uma coisa de treino. E nós somos treinados, na verdade, desde criança. E depois nós somos destreinados de criança para adulto. A gente começa a perder a percepção de como se manifestam as expressões. Inclusive, as microexpressões faciais. Como é que funciona isso? A microexpressão é o início de uma emoção. Ela começa a se manifestar e é no rosto. O Paul Ekman fez um estudo desde a década de 50 do século passado. Em diversas tribos. Em diversas regiões. E verificou que todos os seres humanos, independente da linguagem, expressam sete emoções básicas da mesma forma no rosto. Todos os seres humanos. Então, ele fez um trabalho muito profundo. Publicou vários artigos e livros. E quem quiser ver, é muito bom o livro dele. Tem um único livro traduzido nele. Depois eu lembro o nome. Que está em português, mas tem livros em inglês muito bons também. E ele é o pai, na verdade, o pai da microexpressão. Porque ele que trouxe para a gente, revelou essa parte para a gente. Ele demonstra uma experiência de emoção. E a gente, para detectar isso e entender o que está sendo comunicado, eu preciso saber o contexto do que a informação é colocada. A microexpressão sozinha, ela não quer dizer muita coisa. Mas a forma como a pessoa está se comunicando conosco, ou o conteúdo, pode nos ajudar a entender se esse conteúdo, ele é real, ou se existe uma emoção diferente por trás do que está se passando para a gente. Pode ser uma emoção muito forte, e às vezes ela é bem marcante. A gente pode ver isso também. E quais são essas emoções? Por exemplo, que emoção é essa aqui? Esse aqui é o Patrick, do Center for Body Language. O cara é europeu, né? Ele mexe pouca coisa no rosto. Vocês percebem o que aqui? O lábio dele direito, um pouquinho levantado. Quando a gente levanta o lábio de um lado só, não é um meio sorriso, tá? É desprezo. A expressão desprezo não significa que eu estou desprezando o outro. Significa que eu desprezo algo que foi colocado. Que é algo que me incomoda, nesse sentido. Então, todos nós expressamos isso. E não quer dizer que ele está se desprezando o outro. Isso é muito importante, tá? Então, desprezo é uma delas. A manifestação de desprezo é uma das formas de colocação. E aqui? Pô, não tem mudança nenhuma. O que vocês veem diferente aqui? Viu alguma coisa? O que nos olhos? Como é que é? Os olhos estão um pouco mais abertos, assim? Além dos olhos azuis bonitos, da Kezia. O que mais? A boca? Está plana, está reta. A sobrancelha? Mais levantada. Vocês não reconhecem essa emoção? Medo, talvez? Assustado? Tristeza. A tristeza, ela é diferente do medo, vocês vão ver a diferença. A tristeza eu tenho, eu levanto a parte de dentro da sobrancelha. E é claro que essa aqui é uma tristeza mais leve, demonstrado levemente. Tem uma tristeza muito mais forte. Por exemplo, a do beicinho. Não com esse sorriso na cara aqui, né? Mas o beicinho é um. Quando faz o beicinho, é aquela tristeza que vai para o choro. Isso é quase um sofrimento, né? Quando ele vai para essa parte, quer dizer que a tristeza está sendo muito forte. Aí se eu vou chorar, é claro que eu tenho algo muito intenso acontecendo aqui dentro. Essa expressão, ela pode ser muito rápida. E aí eu chego para alguém e pergunto assim, como é que está a sua mãe, tudo bem? Ela faz essa expressão e fala, está ótima. E essa expressão, ela é muito rápida e ela disfarça depois com um sorriso. Qual é a expressão que vale? É essa aqui. Porque a outra foi ensaiada. A microexpressão, ela é natural. Ela vem com uma... Ela é inconsciente. Ela manifesta de forma direta o nosso sentimento. E aí nesse caso que eu falei, existe uma incongruência ou uma incoerência na manifestação, né? E esse aqui? É? É... Uma coisa bem legal. Alguém está do teu lado e vomita do seu lado. Oi? É nojo. A gente reconhece isso aí muito. Isso é nojo ou aversão. Eu costumo usar a palavra aversão. Por quê? Nojo eu tenho na situação que eu falei. Mas você pode ter aversão a algo, a uma situação, algo que alguém falou. Por exemplo. Alguém fala para você de um comportamento, está fazendo uma entrevista de seleção. E eu faço isso nas entrevistas de seleção com o candidato. Aí eu cito assim o exemplo. Para vendedor. Eu conheço vendedores que quando vão fazer uma venda para algumas empresas, pagam bola para comprador. Ninguém sabe o que é isso, né? Paga uma graninha para o comprador comprar de você, né? E se essa pessoa faz essa expressão para mim, significa o quê? Ele não gostou de ouvir isso. E se ele der um sorrisinho? Ok? É claro que isso não é determinante, mas é uma pista excelente para eu poder buscar alguma informação. De repente eu estou selecionando vendedores que lidam com situações muito complicadas. E aí eu estou vendo uma tendência dessa pessoa de achar normal fazer esse tipo de comportamento. E aí eu vou lidar com isso, por exemplo. E esse? Isso, felicidade, alegria, né? O pessoal usa a palavra felicidade. Claro que a felicidade é uma... É uma... É um estado de espírito. Mas ele foi traduzido dessa forma. E eu costumo usar também como alegria, que é uma maneira melhor de se você colocar aqui como a expressão da alegria. Porque a pessoa não está feliz, ela está alegre. Então você fala alguma coisa, ela está manifestando algo, falando um assunto para você. E ela está sorrindo? Quer dizer que isso traz o quê para ela? Alegria, um bom estado. Se ela mostrar tristeza, agora se aconteceu o contrário. Por exemplo, ela fala assim, eu estou tão motivado hoje. Nossa, foi horrível a experiência de ontem. Doidão, é? Fumou uma? É isso? Se tem incoerência ou incoerência, a gente precisa verificar o que está acontecendo. A mesma coisa quando o cliente aborda a gente. A gente fala sobre isso. E essa aqui? Medo. Essa aqui? Oi, oi? Raiva, por quê? Sobrancelha enrugada. Essa parte aqui no meio. É uma demonstração sutil de raiva. Tem uma outra demonstração. O queixo para frente. Tem gente que tem uma facilidade de demonstrar. O queixo vai... A pessoa projeta o queixo para frente. O pior é a pessoa com a sombra, com essa parte aqui da testa aqui, franzida. A sombra não ser levantada. O olhar fixo. I want you to kill. E eu posso dar no sorriso e... Shuck, o brinquedo assassino. E é aquele negócio do sorriso que o sorriso não demonstra. O que demonstra é... São os olhos. O olhar fixo, às vezes aberto, ou às vezes ele fechado e direcionado para você. Esse fechado e direcionado para você, cuidado. Se a pessoa, inclusive, estiver assim e fizer assim, é melhor você correr. Porque ela projeta o corpo na sua direção. Você vai apanhar. Talvez. Não sei. Às vezes você pode... E o legal é o seguinte. A manifestação de raiva, ela tem uma... Uma condição interessante. Raiva, pelo que vocês olham ali nos olhos, O olho, ele fica mais fechado. Significa que o olho fica mais focado. A raiva, no lado positivo, É aquilo que nos ajuda a nos direcionar para as nossas metas. Em excesso, ele nos torna agressivo. Nos demonstra agressividade. Então, ir atrás de meta, o caso de vendas e tal, É uma pessoa que vai o quê? Ela é focada. Ela é focada e é direcionada. Se ela é direcionada, ela é para frente. Os empreendedores são assim. Os empreendedores, de fato, eles são assim. Aqueles empreendedores que são realizadores. Não aqueles que têm mais o espírito de planejamento. É uma diferença aí no comportamento. E essa? Espanto. Por quê? Boca aberta. Que é a surpresa. E aí a gente chega... Ele falou assim para a gente lá no filme. Do tempo da surpresa, né? Que a pessoa pergunta. Quando é que você sabe que a pessoa está fingindo ou não? Do tempo que ela dura a surpresa da pessoa. Aí você está no aeroporto. Sei lá. Num lugar. Que você vê alguém que você não via há muito tempo. Você viu a pessoa e você chega perto. Aí ela vira e faz assim... Oh, tudo bem? Como é que está? Está fingindo. Se ela faz... Rapidamente, ela teve surpresa. Se ela faz tempo demais... Ela já te viu. Ela já te viu e não estava, entendeu? O cara lá... Não, não. Ficou de costas. Aí você bateu nas costas. Ela virou e... Oi, tudo bem? Aí segurou aqui. Não, não. Essa surpresa, ela é forçada. Claro, se eu conheço aquela pessoa e sei que ela faz isso várias vezes, isso é uma coisa dela, tá? Ok? É uma característica da pessoa. Então essa é a questão da surpresa. Essas são as sete emoções expressadas pela nossa face. Mas como é que eu faço para ver isso? É treino, meus amigos. Tem que treinar. E eu faço trabalho de coach, faço trabalho de recrutamento e seleção. Faço vários trabalhos. Tanto de treinamento como consultoria. E isso aqui me diz bastante coisa na hora que a gente faz um trabalho com as pessoas. Oi. 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 Eu queria ver a foto primeiro, para eu falar com você uma coisa. Por que você não enxerga a diferença da tristeza e do medo? Porque as fotos são iguais. Obrigado por ter falado isso. As fotos estão iguais. A diferença da tristeza e do medo é... Aqui, ó. É tristeza. Na verdade é tristeza. O medo... Aliás, desculpa. Aqui é tristeza. Desculpa. Aqui é medo. Aqui é tristeza. A tristeza, nós temos os lábios que descem. Ele fica mais baixo, o lábio. Ele não fica tão reto. Então, os lábios aqui... Então, essa é uma diferença de um para o outro. Isso foi uma pegadinha que eu tinha combinado com ela. Para ela demonstrar para a gente, se vocês estão prestando atenção no negócio. Então, a diferença é que aqui, principalmente aqui, isso... A boca, ela baixa. Existe uma diferenciação também na expressão aqui na testa, porque o medo... A gente, primeiro, o olho, ele se ressalta. Então, você fica com medo. Você vai para trás, inclusive. O medo faz com que você vá para trás. E a tristeza é aquela coisa do olhar meio baixo. Então, você abaixa um pouquinho os olhos. Outra expressão de tristeza que não está aqui... É quando você tem uma pessoa que está olhando para o nada. E ela faz assim, olha. Ela olha para baixo e para o lado. E ela não enxerga nada. Isso é uma expressão de tristeza. Na verdade, são as questões que ajudam a gente a identificar isso. Tudo bem? E esse é o neutro. Vindo de europeu também é meio suspeito, né? Mas é o neutro. Ele, a princípio, não demonstra nenhuma expressão, nenhuma microexpressão que denota algum sentimento no rosto. E é interessante quando a gente começa a estudar isso e começa a perceber nas pessoas que a gente começa a procurar nas pessoas alguma coisa. Aí você fica, agora foi isso. Não, foi aquilo. Cuidado. A gente começa a ver a coisa onde não existe. Essa aqui é chamada também de cara de poker face. Cara de poker. Aquele jogador de poker que você olha para a cara dele e fala assim, pelo amor de Deus. O que ele tem na mão? Ele não demonstra. E eu lembro que eu fui fazer um curso, um curso de formação. E uma colega nossa tinha a cara de poker face. Ficou vários momentos na atividade que o Patrick chamou, chamou ela para fazer. E a gente foi aprendendo como é que ela funcionava, né? Porque a gente teve que fazer uma coisa que a gente fala em programação neurolinguística, que é calibragem. O que é calibragem? É ela entrar em sintonia com aquela pessoa. É perceber como ela funciona. Por exemplo, uma das melhores coisas com o cliente, por exemplo, com qualquer pessoa que você vai ter uma relação até de negócio, é o momento antes de começar o negócio. Você não começa uma reunião com o negócio. Você começa uma reunião com amenidades. Com uma pessoa chegando. Você conversando um pouquinho com ela. Você se aclimatando com ela. Fazendo com que ela sente, por exemplo, que ela esteja presente naquele momento e não ainda, por exemplo, no trajeto, com a cabeça no trajeto. Então você traz ela para aquele momento, entra em sintonia com essa pessoa, começa a perguntar algumas coisas e começa a perceber como é que ela reage ao que você fala. Isso chama-se calibragem. Essa é uma das técnicas que a gente utiliza para poder entender a forma como a pessoa se expressa na hora que nós estamos nos comunicando. Essas expressões são universais. Mas tem algumas peculiaridades das manifestações que são da própria pessoa. Por exemplo, ela pode sempre acessar a questão de alegria, por exemplo. Ela sempre começa falando e ela começa a dar um sorriso. É uma característica da pessoa. Depois ela manifesta outra coisa. Então, durante a conversação, eu começo a perceber quais são as mudanças que essa pessoa manifesta aqui no rosto. Ok? Como é que eu faço para reconhecer, então? A intuição é ótima nessa hora porque a gente, como eu falei para vocês, a gente cresceu, a gente foi treinado desde criança, principalmente quando criança, para manifestar e entender do outro com facilidade quais são as expressões que ele tem. E aí a gente vai desaprendendo. Então, se eu conheço aqui quais são as manifestações desses sentimentos, eu vejo uma expressão, aí eu posso verificar aqui. O que isso significa? Qual é a expressão que ela fez? Aliás, tem uma coisa que acontece que é perder a expressão, né? Vou falar um pouquinho sobre isso. E se a pessoa falou e eu não peguei? Como é que eu faço? A gente vai falar sobre isso. Repita o movimento você mesmo. Faz a mesma coisa que ela fez. Você vai saber qual é o sentimento que ela está manifestando. Nós reconhecemos o sentimento. Então, às vezes ela faz um... Levanta aqui o lado. Você fala, o que é isso mesmo? Aí você faz assim, aí você fala, ah, é desprezo. Ela faz assim, você faz, você fala, ah, é aversão. É nojo, fala. Exato, o sentimento e a emoção é a mesma coisa. Não, a manifestação... Quando a gente fala do sentimento na hora, é o sentimento onde a emoção é o que é manifestado. A emoção é a manifestação do sentimento. Não, e o sentimento, ele tem muito mais coisa. Quando a pessoa manifesta uma emoção, ela tem um sentimento naquele momento. E é por isso que você detecta a emoção. Por isso que eu falei sentimento. Mas o mais adequado seria emoção. Mas não tem problema falar, tá? E exclua o que não é. Ah, não é alegria, não é felicidade isso aqui, né? Então, isso aqui também não é. E faz com que você comece a eliminar aquilo que não é para você chegar àquilo que realmente é. E aí a gente pode treinar isso com as pessoas que a gente conhece, né? Em casa. Não vai fazer isso no trabalho com um cliente novo que você vai esquecer todo o conteúdo que ele falou e vai ficar olhando para a cara dele. Mas aí vai ficar assim, olhando para ele. Fica o Lightman, né? Aí ele vai achar que você está com algum problema de pescoço, né? De estar ficando louco, né? Alguma esquizofrenia. A pessoa acha que vai pular em cima dele. Não faz isso não, vai devagar. Então, essas são três formas que você pode utilizar para poder identificar. Qual é essa emoção aqui? homenagem à nossa presidente que está na mídia hoje. Tristeza. O que? Ela que pagou a conta do hotel, coitada. Ela ficou assim. Os lábios estão para baixo. Eu juro que não foi de propósito que eu fiz. Você já tinha colocado essa imagem, tá? Os lábios estão para baixo. O que mais? Um olhar fixo para o lado. Eu não sei que momento era esse. Talvez seja esse momento da conta. Não sei. E esse aí? Lembram desse cara? Atual senador da República? Ex-presidente do Brasil? O que demonstra raiva aqui? Os lábios saltados, né? O que mais? Os lábios cerrados. Os olhos aqui saltados. Tem alguma coisa que ele não tem ali de raiva? A mão apontada. O punho fechado, que demonstra a contenção. Existe uma entrevista dele, em 90 e pouco, no Jornal da Globo da noite. Eu estava vindo na época, eu assisti na época. Eu era pequeno nessa época, eu era uma criança. Dá risada, viu? Aquilo que é felicidade, alegria. Deu risada na minha cara, né? Tudo bem. O que aconteceu? Na época do Jornal da Globo, quem apresentava o Jornal da Globo era Lilian Wittefib. Vê como é novo isso aí. E ela apresentando o Jornal, tinha uma moça entrevistando o Collor pós-processos todos, que ele estava sofrendo, coitado. Sofrendo muito. A minha cara de tristeza para ele. Sofrendo. Bom, ele falando, a moça entrevistando, ele começou a demonstrar algumas emoções. Na época eu não sabia de microexpressão, mas eu já estudava comportamento. Então, uma das coisas sensacionais é uma incongruência relacionada, não só à expressão, mas ao movimento dele. Então, ele falava assim, Eu não aceito! E batia na mesa. Isto é um absurdo! E batia na mesa. Olha, meus amigos, se eu falo assim, eu não aceito, eu não bato depois de falar, eu bato durante o falar. Se eu não falo que é um absurdo, eu falo, isso é absurdo! Eu não falo assim, isso é absurdo! Não é congruência na comunicação, isso é fingimento. Quando acontece isso, o que demonstra? Que aquilo que a pessoa fala não é o que ele está demonstrando. Ele faz todo um... Vou usar uma palavra bem forte, um arcabouço de recursos que não se conectam. Porque o principal, que é a energia para demonstrar a raiva, ela não está em sincronia com o teu movimento. Ou seja, a assincronia, não estar em sincronia com as coisas, significa que a pessoa não está falando a verdade. Ou ela está faltando a verdade, vamos dizer assim. Alguma coisa não está certa no que ele está fazendo. E aí eu preciso verificar o que acontece. Por exemplo, eu tive um processo de entrevista, por exemplo, para a seleção, onde eu falei com uma moça, e eu falando de um período específico de trabalho dela, toda vez que ela... Eu perguntava assim, e aí, como é que era a relação sua com o seu chefe naquele momento? Aí ela demonstrava tristeza. E falava, era ótimo, era isso, era aquilo. Aí eu, pô, tem alguma coisa errada. Aí eu voltava. Mas fala um pouquinho mais dessa relação com o seu chefe naquele momento. Aí ela, de novo, demonstrava a tristeza. Aí eu fui cutucando um lado. E aí eu perguntei uma coisa assim, foi uma intuição, né? E como é que estava a sua vida naquela época? De novo, você demonstrando a tristeza. Ela falou assim, então, naquela época eu perdi dois nenês. Eu tive dois abortos espontâneos. Então, a tristeza dela é que aquela situação e aquele momento levava ela para aquele momento de vida não profissional. Se eu estava achando que existia uma incongruência, a incongruência não é em relação ao comportamento desse chefe com ela, e sim à situação que ela vivenciou naquele momento. Então, por isso que a gente tem que cuidar, a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente está nessa hora. O Paul Ekman fala, quem afirma veementemente que alguém está mentindo ou é louco ou é inconsequente. Para quem te afirme isso só numa expressão, só num momento, é necessário que a gente busque um pouquinho mais de informações sobre a pessoa, sobre o momento que está sendo colocado. Então, algumas coisinhas para se perceber aí, que eu já falei, né? Não concluência entre a microexpressão e a intensidade das palavras. A pessoa mostra uma coisa e a força ao falar é diferente. Ela demonstra uma tristeza e fala de uma forma muito forte. Não está batendo, tem alguma coisa errada. Pode ser uma confusão de emoções. A sincronia não é natural, que eu falei para vocês. As microexpressões são interrompidas. Por exemplo, no filme mostrou que ele segurou um sorriso, mas tem um exemplo que às vezes a pessoa vai fazer um sinal de desdém, ela levanta um lado e depois ela levanta o outro. Ela faz assim. Na verdade, a expressão inicial foi de desdém, só que ela disfarçou com um sorriso e ficou segurando. Aí, se fica segurando demais, fica aquele sorriso lindo. Verdadeiro, né? Profundo, né? Muito forte. Então, aí existe uma incongruência na manifestação, tá? Que é o disfarçar com um sorriso. E quando eu estou verificando e eu percebo, as microexpressões são assimétricas também, que é o que eu falo... Às vezes, o quê? O sorriso de lado. Se a pessoa não tem uma característica do sorriso estar de lado, porque toda vez ela sorria assim, o sorriso de lado é um desdém. Ele fica torto. Se não for uma questão fisiológica, que a pessoa pode sorrir o tempo todo torto porque ela tem alguma paralisia, paralisia, ela pode usar botox e o botox estraga isso na hora, né? Então, por exemplo, essa parte daqui também... Fala. Algumas pessoas, quando sorriem... Algumas pessoas, quando sorriem de uma forma meio malandra, levanta só um lado do rosto. Como dizendo assim, eu sei de alguma coisa que ele não sabe. Esse é o desdém. É desdém? Isso. É um ar de superioridade. Essa é a expressão certa. Eu estava no... Eu fui chamado na Câmera Record para falar sobre uma situação que foi sobre o programa Mentira. E eles me falaram assim, você vai... Vou pegar três casais e você vai elaborar algumas perguntas e vai fazer análise. Eu falei, cheguei lá e falei, que roubada que eu fui chegar, né? Um casal novinho de cinco anos de namoro, um com doze anos de casado e outro com vinte e cinco anos de casado. O do meio... O país era muito sacana. E ele tinha várias vezes essa expressão do sorriso maroto de lado. Houve um momento que ele falou assim, ela tem duas, três crianças, né? E trabalha, ele trabalha. Aí ele falou assim, eu sei que ela trabalha muito, só que ela é muito bagunceira. Eu sei que tem muitas fazeres, muitas coisas para fazer, mas ela podia organizar melhor as coisas. Ele foi bem gentil nessa hora. Aí quando ela falou, ela falou assim, então, ele acha que eu não faço nada. Aí ele... Eu falei, não, ele tem certeza que ela não faz nada. E ele segurou aquela expressão. E claro que a conduta dele durante a entrevista foi muito interessante. O ar de superioridade sobre domínio sobre ela era muito grande. Pelo menos que ele achava, né? Que ele tinha. Então, essa é uma maneira de você adorar a forma de colocar, tá? Isso é perigoso, porque eu posso manifestar esse tipo de coisa também. E eu posso ser muito mal interpretado nessa hora. O grande lance disso aqui não é só a identificação do outro. É a nossa congruência na comunicação, tá, meus amigos? Isso é importante. E tem gente que é incongruente na comunicação. Ele se manifesta e a alegria de uma forma apática. E aí a pessoa precisa treinar, na verdade, aflorar as emoções, porque ele se contém demais. Tem problemas, tem dificuldades para poder se demonstrar essas emoções, tá? Então, o problema é não sou capaz de virar linguagem corporal e ouvir ao mesmo tempo. O homem, principalmente, porque o homem só funciona, né? É um bit. A mulher, não. Ela é multimídia. Ela faz... É... Antigamente, a gente falava que apertava o hiperlink. Isso não é na época de vocês, não. Hiperlink é da época que eu comecei a internet. Nossa, o cara é velho para chuchu, viu? Nossa, o cara... Ou seja, a mulher consegue... Aliás, vocês sabem disso? A mulher... Você vai, um homem entra numa sala e sai. A mulher faz a mesma coisa. Você pergunta assim, quem estava lá dentro? A mulher fala assim, rapidamente, ela entrou e saiu. Ela fala, ó, tem uma moça de blusa tal, com calça tal, com uma bolsa tal, que está acompanhando de outro, né? Cabelo penteado, ela fez chapinha, né? E o homem? O que você viu lá dentro? Uma loira. É assim que funciona, né? Cabeça do homem. Então, na verdade, a forma de processamento é diferente. A gente pode perguntar, como eu fiz com a moça que eu falei para vocês, a gente pergunta para ela usando as palavras que a pessoa usou. Devolve a pergunta. Passou a expressão, eu não peguei. Devolve a pergunta. Você está me dizendo, então, que é isso que você faz? Vai aparecer. O key for technique que é uma pergunta, one question e quatro segundos. Uma questão, você devolve para ela e em quatro segundos ela vai te devolver a expressão que você perdeu no caminho. Ok? Então, dá para vocês utilizarem. Então, compare o que você tem com o comportamento normal da pessoa para você perceber se ela já não se manifesta dessa forma comumente ou sempre, tá? Para que você não tenha problemas de interpretação. Esteja ciente do contexto do que a pessoa está falando mais do que ela expressa não só no rosto mas no corpo. Então, aquilo que a gente está falando de pessoa se direcionar para você. No caso de relacionamento, os homens e mulheres. A mulher falando com o homem e fazendo assim. Cabelão. O que é isso? Oi? O que é isso? Ela não sabe não. O que é isso? Interesse, né? Interesse, né? Mexer o cabelo. Colocar de lado. Colocar de lado. É só o brinco, tá? Não tem outra, não. Colocar de lado. Essas coisas demonstram um pouquinho de interesse. Qual é o homem que vai ficar olhando hoje para a mulherada? Está dando boia ali, ó. Calma aí, vai devagar. Então, assim, existem algumas expressões que são colocadas de forma universal. Se a pessoa, por exemplo, pessoas que estão interessadas uma na outra, seja no card emocional ou de relação até comercial, elas estão mais próximas, estão direcionadas uma para a outra. Isso é expressão corporal. A pessoa está vendo, está na aula, com as pernas viradas para a porta e com as mãos assim em cima, o que ela está querendo fazer? Ir embora. O professor sabe disso. Aí o professor fica de frente dessa pessoa. Essa pessoa começa a ficar desesperada lá na frente, que ela está atrasada. A relógia é pior, mas ela não olha para não deixar o professor saber que ela está assim. Então, o que a gente tem de expressão, e eu quis enfatizar a microexpressão porque o pessoal está falando bastante disso hoje, e aí, às vezes, a gente não percebe o quanto as microexpressões são importantes na interpretação das relações. O que é importante, meus amigos? vocês prestarem atenção na parte não verbal das pessoas, seja do cliente, seja do teu colega do trabalho, o líder com a sua equipe. O cliente chega alterado, ele está transtornado, não fica discutindo com ele, o emocional está muito lá em cima, a razão está lá embaixo. Deixa ele esvaziar o saco dele, ele coloca tudo para fora e o saco é emocional que eu estou falando, tá? Por favor, quando eu falo o saco é emocional, é o sentimento daquele momento, aquela emoção, deixa ele jogar para fora tudo aquilo que ele está sentindo, que aí, outra coisa, o cara está alterado, e fala assim, eu fui mal atendido, e lá, 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 aí você fala, que absurdo, entra em empatia com ele, senta aqui, vamos conversar, e ele senta aí, baixa a guarda. quando eu estou em pé, eu tenho mais peito, eu tenho mais abertura, quando eu sento, eu faço assim, ó, difícil eu ficar fazendo isso, e aí você faz o quê? Com que ele baixe o nível, a voz dele vai ficar mais baixa, e você entra em sintonia com ele, e primeiro, reconhece o jeito que ele está, você pode não concordar com tudo que ele está falando, mas reconhece o sentimento, isso ajuda a nossa relação com o cliente, tá? Então, presta atenção, não só no conteúdo, mas na micro expressão, e na expressão corporal, que a pessoa manifesta. Se ela está sendo incongruente, incoerente, começa a sondar um pouquinho mais o que está acontecendo. As namoradas com os namorados, com os maridos, onde é que você estava? Eu estava trabalhando, porque eu trabalho muito. Mentira! Não, peraí. Tem alguma coisa errada aí, né? A pessoa afirma uma coisa falando assim, você fez isso? Eu não, eu não fiz, eu não fiz. Não, tem alguma coisa errada. Então, são expressões, e aí o corpo, ele demonstra com muita, é muito direto nessa demonstração, e o conteúdo não bate com a demonstração que é colocada. Sonda um pouquinho mais. Mulheres não sejam cruéis com maridos por causa disso. Seja delicada com ele. Até porque ele vai baixar a guarda também, vai ser mais fácil. Ou quer dizer, não, estou dando ouro para o bandido. Presta atenção, então, na manifestação do outro, e a gente fala, por exemplo, em recrutamento e seleção, a gente deixa o candidato muito à vontade, porque assim, esse candidato vai demonstrar com muito mais entendimento as suas emoções e o seu conteúdo. Porque o que interessa para a gente nessa hora, é saber o potencial daquela pessoa. Se ele ficar muito nervoso, vai mascarar. Aí eu posso colocar a pessoa de lado. A mesma coisa na relação com alguém de cliente, comercial. Abre esse espaço, deixa o cliente à vontade, para que ele possa abrir um pouquinho e você possa perceber. Então, algumas coisas são importantes nesse sentido, ok? Acho que é isso aí. Essas informações que eu queria passar para vocês. Vocês têm algumas formas de entrar em contato? Eu tenho um programa de TV regional lá na Baixada Santista, sou de Santos, mas ele está no YouTube. Daí mais de 30 programas lá, eu entrevisto pessoas de gestão de pessoas, falo sobre comportamentos, já entrevistei pessoal especialista em subliminar, em neurociência, sempre falo umas bobagens junto também, então é muito bobagem. 30 minutos é rápido, porque eu costumo trazer pessoal que tem muito conteúdo, bastante coisa, e vale a pena pelo menos ouvir os caras que vêm lá, né? Ok? Então vocês podem entrar no Facebook Talentos em Foco ou no YouTube.com Talentos em Foco também. E aqui estão os meus os meus contatos. Para finalizar, sim. Comunicação é o resultado do que nós obtemos no processo. O que o outro manifesta é aquilo que ele entendeu da nossa comunicação. Nós podemos ter a melhor intenção no mundo ao fazer esse processo, mas se ele entendeu diferente, cabe a nós ter preocupação nessa hora de esclarecer e usar os recursos disponíveis para que fique mais fácil essa comunicação. De maneira que eu também entendo um pouquinho o outro no processo, eu consigo também me aproximar dessa pessoa. Então, a primeira coisa importante é o processo de empatia. Prestar atenção na linguagem verbal e não verbal. perguntar para ela algumas coisas para que ela manifeste para a gente a parte não verbal. E a partir daí, estudar um pouquinho mais. Porque tudo na nossa vida é relacionamento. Fala. Você tem alguma dica em entrevista? Ele perguntou para mim. para a gente participar de entrevista e para o cara gostar da gente, mais ou menos isso que você falou. É exatamente o que eu falei. Percebe as microexpressões dele. É o candidato. É mais difícil. Por que é mais difícil? Porque você que está nervoso não é o que está te entrevistando. Então, quando a gente transforma isso em algo normal na gente, naturalmente a gente vai fazer. Então, para treinar, não vai treinar nessa hora. treine em outros momentos. Uma coisa importante em qualquer processo de seleção, que não tem a ver com a gente aqui, mas é importante. Não prejulgue em nada. Não ache que ele está querendo tal coisa de você. Isso não existe. Eu não sei o que o outro lá quer de mim. Em negociação, a gente pode ter alguns pressupostos. Mas é bom que a gente coloque na negociação, pergunte para o outro o que ele espera do processo de negociação. se eu não tenho essa informação, por exemplo, qual é o quanto ele está disponível a pagar pelo produto ou pelo serviço. Aí a gente usa uma técnica que eu falei mais ou menos assim, que é colocar assim. Existem alguns treinamentos que eu fui dar, alguns softwares que eu vendi, que a faixa de valores ficou entre tal e tal. Aí você vê a manifestação dele. Se ele fizer assim, está dentro do orçamento dele até mais baixo. Se ele fizer assim, ele se assustou com o que você falou. Deve estar caro. Percebe a junção de uma coisa com a outra? E aí eu começo a explorar um pouquinho mais esse sentido. Você teve uma reação e causou surpresa no outro, percebe o que causou surpresa. Foi positivo ou não? E assim por diante. Não dá para a gente usar a microexpressão pela microexpressão. Tem que saber o contexto do que você está conversando com o outro. Não levantaram a placa, mas tem uma placa assim, acabou, chega, não tem mais tempo. É essa daí mesmo? Acabou, chega, não tem mais tempo. Eu agradeço a vocês. Fico à disposição para vocês entrarem em contato. Até mais. Valeu.